Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu estou aqui para finalmente testar os produtos da linha Nina Secrets. Vocês já devem saber que eu sou muito, muito, muito fã da Nina, desde que ela lançou aqueles primeiros produtinhos dela da TB Make, lembra? O blush, o corretivo, eu tenho todos, tinha todos, mas tenho alguns até hoje. E eu não vi a hora disso acontecer da linha até a própria coleção, desenvolver tudo desde o zero, e eu estou muito animada por esse vídeo, então já deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal e bora começar! A linha Nina Secrets é em parceria com a Eudora, então você pode encontrar tanto no site quanto com revendedoras Eudora por todo o Brasil. Eu recebi a caixa por press kit do correio, me mandaram três bases muito erradas, a 25, a 30, a 35, então se você tiver essa cor aí, deixa aqui nos comentários que depois eu vou sortear pra alguém, tá? E aí eu recomprei a base, pelo menos, na cor 00, que é a minha cor. Então, bom, vamos começar com o primer, o primer Hydra Blur, eu já usei ele, tá até usadinho aqui, ó, usei lá no Instagram pra com vocês, pra até as primeiras impressões, pra mostrar pra vocês o que eu achei, e agora a gente vai fazer uma comparação, assim, master com fotos de antes e depois, igual eu sempre faço. Aqui nas informações deles tá escrito que ele disfarça os poros e linhas finas, deixando a pele instantaneamente mais lisa e sequinha até o final do dia. E ele tem a tecnologia Secrets, que é a combinação de óleo de rosas e vitaminas que nutre a pele, possui ação antioxidante e auxilia na formação de colágeno. A textura é super inovadora com toque seco, fácil de espalhar e prolonga a duração da maquiagem sem esfarelar. No site Teodora tá esgotado agora, mas ele custa em torno de 50 reais. Ele tem essa consistência de creminho, assim, e eu tiro assim com a unha mesmo. E vou aplicar só desse lado do rosto, pra gente ver a diferença, tá, dos poros. Eu só preciso mencionar que ele tem uma fragrância, ele tem uma fragrância gostosinha, mas eu sei que tem gente que se incomoda. E do primer é bem... é visível porque eu não tô vendo, né? Mas é bem nítido, sabe, que tem uma fragrância, eu consigo sentir bem. Nossa, gente, eu tô vendo uma diferença nítida, nítida aqui com o zoom desse lado pro outro. Tá bem, bem, bem fechado todos os meus poros e tá com efeito de Photoshop mesmo, aquele efeito blurb. Vou dar um zoomzão pra vocês. Olha aqui esse lado com primer e esse lado sem primer. Dá pra ver daí desse zoomzão, ó. Como tá fechadinho tudo. E aqui com os poros ainda abertos. Eu vou até passar agora nesse zoom que vocês estão, pra vocês conseguirem ver. Deu pra sentir essa diferença de como fecha? Amei, é o primer do jeitinho que eu gosto. Vou deixar aí agora a foto do antes e depois. Antes sem primer, depois com primer, pra vocês conseguirem enxergar toda a diferença mais uma vez, tá? Mas ele fecha bem, bem os poros e ele tem um efeito muito parecido com o BT Blur, que é um primer que eu amo, um dos meus favoritos da vida. Então eu já sei que eu vou usar esse muito também. E vamos para a base, que é o produto que eu mais tava ansiosa pra testar, que eu mais queria saber como é que funcionava. Ela tá custando R$54,99 agora no site da Eudora. E eu comprei na cor 00, a cor bem escrita aqui, ó. Nesse cantinho aqui sim, ó, em cima, tá vendo? Cor 00. É a base que hidrata e deixa sua pele radiante. Contém ácido hialurônico de última geração, que deixa a pele hidratada, radiante, como uma pétala, deixando um vício natural, sem deixar oleosa. Possui cobertura média e permite construção de camadas sem craquelar e acumular nas linhas faciais. E deixa uma sensação confortável na pele. Ele tem dupla proteção, protege contra a luz azul, que é a luz das telas, do celular, do computador. E tem FPS 16 e UVA. Também tem aquelas tecnologias secrets, com óleo de rosas e vitaminas. E são 17 tons, o que é muito legal, já é muito maior do que muitas marcas que lançam por aí. E obviamente, né, que a minha cor é a primeira das 17. E aí, pra usar essa base, temos a esponjinha nova da Nina também. Ela tá custando R$26,99 no site da Eudora. E ela é ideal para aplicação de texturas cremosas ou em pó, como base líquida, corretivo, contorno e pó compacto. Sua textura ultra veludada possibilita uma perfeita aplicação e acabamento uniforme em todo o rosto. Além disso, é super confortável pra passar na pele e auxilia na absorção da maquiagem. Essa é a minha esponjinha seca. Eu vou lá molhar pra vocês verem a diferença, como ela cresce, ficando úmida. E a gente vai aplicar a base com ela. Mas já adianto que ela é bem, 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 bem molinha. Tipo, eu acho que é a mais molinha que eu já tive em toda a minha vida. Ela ficou enorme, né? Gigantesca, cresce muito. E o bom de usar a esponjinha úmida, pra quem não sabe, é que ela vai absorver menos produto pra dentro dela. E vai deixar, né, mais no seu rosto, vai gastar menos produto. E vai deixar o acabamento mais bonito na pele também. Só colocar embaixo da torneira, assim, ó. Deixar ela encharcada, espreme tudo, tira todo o excesso e aí você usa. Essa esponjinha tem o formato de coxinha, mais tradicional. E aqui tem um lado, ó, cortado, tá vendo? Um lado retinho, que facilita também, principalmente a aplicação de pó e tudo mais. Mas eu vou aplicar a base aqui mesmo. Vamos de textura da base, ó. A cor 00 vai ser a cor exata, real, assim, da minha pele. Olha isso. Tô chocada, parece que foi feita pra mim. Temos aqui, então, o nosso sem base, com base. Eu tô achando essa base linda. Não reparem muito nessa região dos olhos, porque eu estou com o terçal. Não vai ser muito bom desse lado, eu compara só desse lado, tá? Mas, olha, a cor deu certinha. Ela tem um efeito glow bem bonito de pele mesmo. E a cobertura eu achei leve a média, assim, não é um rebocão. Ainda consigo ver o que tá por baixo, mas tá bem coberto. Então, gostei muito. É a vibe de base que eu tô gostando no momento mesmo, essa daqui. Já vamos aproveitar pra ver o teste da transferência, ó. Eu vou pressionar o papel aqui, limpinho, pra gente ver. Olha, teve muito pouco de transferência. Veram o beijinho que tem aqui? Mas, assim, muito suave, quase nada. O que é muito legal, porque ela não parece que tá seca, sabe? Ao mesmo tempo, mas tá seca porque não tá transferindo. Então, ponto positivo. E eu vou fazer agora o teste da água. Fui molhando o banheiro dessa vez, né? Pra não fazer aquela poça no meu quarto de sempre. E a gota escorreu já. Mas, olha, ele não ficou tão marcado. E eu vou pressionar pra limpar, pra gente ver se escorreu gota ou base, né? Água ou base no papel. Só água, gente? Olha isso. O que é muito bom pra gente saber que se der uma chuva escadinha, a gente não vai ter toda borrada. Eu gostei muito de aplicar com essa parte lisinha aqui da esponja. Eu acho que alcança, né? Lugares melhores, sabe? Os lugares mais fininhos, mais difíceis. Mas eu ainda acho essa esponja bem, bem, bem mole. Eu não tô tão acostumada, sabe? Talvez eu goste mais dela com a prática, sabe? Usando mais. Mas ela é muito, 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 muito molinha. Bem gostosa, sabe? Bom, base tá aprovadíssima. Eu gostei muito. Mas vale lembrar que ela é uma base mais... Mais glow. Talvez não é todo mundo que goste disso. Se você tá acostumado a usar aquelas bases mates muito secas, você talvez estranhe essa base. Porque parece que ela não seca, sabe? Parece que eu tô sentindo ela aqui. Ela não tá aquela base que a gente esquece, que seca tudo e beleza. E eu preciso usar um pozinho nessa base. Mas é o tipo de base que eu gosto. É uma base bem glow e natural que eu tô gostando no momento. Eu era do rebocão, né? Da tempo atrás. Mas eu tenho gostado muito dessas bases mais glows e naturais. Bom, gente. Completei a minha pele aqui. Já mostro o que eu usei. Mas agora eu vou usar o Balmy. Eles estão custando R$19,99 no site da Eudora. E tem três cores. A Rosa Paris, o Vinho Tóquio e o Laranja Lisboa. E eu soube que eles são limitada. Então se você gostou dele, corre pra tentar comprar cedo. Se não, talvez não tenha mais já já. Eu tenho aqui duas cores. O Vinho Tóquio e o Rosa Paris. Eles possuem uma fórmula inovadora e vegana que reage de acordo com o pH da sua pele. Proporcionando uma cor exclusivamente sua. E ele tem efeito tinte de longa duração. Deixa a boca corada por muito mais tempo. Também com a tecnologia Secrets. E aí a cor é única, né? Cada um vai ter sua cor nos lábios. Esse aqui é o Vinho Tóquio, ó. Bem escurão assim. E esse aqui é o Rosa Paris. Bem lindo. Como eu sempre vou no rosa, eu vou usar o outro. Só pra ir do contra. Porque eu quero saber qual vai ficar essa cor em mim. Achei que ia ficar roxão escuro. Adorei. Gostei. Ficou um lip tint assim, bem bonito, parece. E ele é bem hidratante. Muito gostosinho. Se você já usou essa cor, me conta aí nos comentários. Se ficou parecida com a minha. Eu quero muito saber agora como fica em cada pessoa. E agora sim, vamos para a paleta. Ela não tem nome, né? É a Paletina Secrets. Ela é linda, tem uma embalagem muito linda. Cores muito básicas e super usáveis pra qualquer pessoa. Eu ouvi muita gente falando que lembra a Nine Shades da Marisade. E as cores mais realmente lembram. Tem uma cintilante que lembra uma, né? A Electric que tem na Twelve Shades. Mas ela é uma paleta assim, ó. Super versátil. Ela tá custando R$109,90 no site da Eudora. E eu entendo esse valor perto das outras paletas por aí. Porque a embalagem é uma qualidade bizarra. Assim, muito boa. Tem espelho aqui dentro, Léo. De acrílico. Sei lá, muito boa mesmo. Ela é edição limitada também, não sabia. Traz ultra pigmentação e texturas incríveis para criar infinitos looks. Possui oito cores hiper pigmentadas com alta cor já na primeira aplicação. São três acabamentos diferentes. Mate, super brilho e efeito holográfico com brilho multidimensional. Vou fazer um swatch aqui no meu braço pra mostrar pra vocês, peraí. Olha este swatch. Esse aqui é o mais clarinho. Foi o que eu usei de iluminador aqui, ó. Olha a perfeição. Aí temos esse cintilante douradão. Esse rosa aqui é o meu favorito dessa paleta. Lindo demais. Essa daqui, que é aquela meio que muda de cor. Meio azulada, meio roxa. Que parece a Electric da Marsade. Esse aqui é o marronzinho mais claro. O laranja, o rosa e o marrom mais escuro. Inclusive estou usando essa cor de contorno e essa cor de blush. Neste momento eu fiz minha pele toda com essa paletinha e eu estou amando. Deu pra ver, meu, o quanto essa paleta é pigmentada. Ela é incrível mesmo. E eu vou deixar o swatch que eu fiz aí comparando com as sombras que tinha na Nanny Shades da Marsade. Pra vocês verem as diferenças entre as cores. São bem parecidas as cores, mas a pigmentação da Nina é um pouquinho maior. Eu vou começar meu olho com o marronzinho que eu usei de bronzer. E vou fazer um olho rosa hoje, gente. Não quero nem saber, porque eu quero testar essas sombras rosas da paleta. Vou fazer o quê? Pegar o rosa, esse pink. E esfumar aqui junto com esse marrom. Ó, essas sombras são bem pigmentadas, mas elas são pigmentadas na medida certa. Tipo, ela não vem e mancha. Muito fácil de você espalhar e esfumar bem depois. Então, tá mara. Então, bom. Vou usar duas sombras de glitter por aqui agora. Essa aqui, que é meio roxinha. Primeiro eu vou com o dedo mesmo, ó. Do meio do olho pro final. Uh, ela é bem linda. E eu gosto de aplicar essas sombras cintilantes com o dedo mesmo, tá? Eu acho que vai muito mais brilho, o efeito fica mais bonito. E agora é essa rosa que eu estou apaixonadíssima. No começo aqui do olho. Nossa, essa rosa é a mais linda da paleta, sério. Olha isso. Ela tem uns glitters grandes, sabe? Então ela fica brilhosa. Ai, sei lá, tudo pra mim. Agora que eu vi que tava muito estourado pra vocês, perdão. Mas olha esse brilho do rosa. Dá pra ver agora bem, né? Olha isso. Tudo pra mim. Bom, gente. Colei um cílio pra finalizar. Passei um marronzinho aqui embaixo. E agora eu vou pegar aquela primeira cor mais brilhante que eu usei de iluminador pra iluminar o cantinho aqui. E abaixo da sobrancelha. E então vamos para os últimos produtos, que são os batons líquidos. Eu vou colocar aqui um swatch agora nos meus lábios de todos eles. Eles custam R$27,99 agora no site da Eudora. São cinco tons, possuem alta pigmentação, textura ultra fina e efeito mate aveludado. Nem parece que está de batom. É super confortável, não craquel ao longo do dia e não marca os vincos dos lábios. Com tecnologia Secrets também, como todos os produtos. E eu confesso que o meu favorito é esse nude aqui, chamado Osegardenia. Mas os outros quatro são incríveis também. Vou colocar todos agora. Eu gostei muito da textura desse batom. Ele é bem pigmentado. Então de primeira já vem essa cor linda. E ele não deixa aquele seco, craquelado, sabe? É um batom confortável, lindo. E essa cor tá tudo pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O meu produto favorito foi provavelmente a paleta e a base. Eu tô apaixonada dessa base. Eu quero saber se vocês já testaram também. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam de cada um dos produtos. E se você ainda não testou, me conta qual você está planejando testar entre eles. Quero deixar meus parabéns aqui pra Nina, que eu sou muito fã. Acompanho desde o começo. E eu tô muito feliz, muito orgulhosa dessa marca que ela conseguiu criar, que ela conseguiu desenvolver. E é uma marca super inclusiva, super tecnológica. Eu amei, né? Que tem um ingrediente especial, o Secrets. Enfim, tudo pra mim. Deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!